Música 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 O que é isso? . . mas hoje é que se tornou. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O que é isso? Quando eu comecei com a gente, eu quero ficar na minha casa. Se que ela fossem nervosos. Quando eu falo com a gente, fica vivo na minha casa. Quando eu falo com a gente, que o que não pudesse ficar com a gente. Eu falo com a gente, que não colocou em mim. Quando eu quero ser louco, eu não estou morrendo, eu falo. Então, a gente tem que fazer isso. Eu acho que era pra gente mudar o sítio de sua vida Tava gente a fazer isso Estava de nenhumayouração Não é um problema Não é um problema É isso que vendeu as problemas Mas uma organização A gente não tem problema A gente não tem problema A gente não tem problema Não tem problema Hoje venha a conversa, não gosta de agora, não gostou, mas não gostou. O que é isso? 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 O que é isso?